Fala também sobre Everton Ribeiro, tem gente cravando que o meu atacante renovou com o Fla. Tudo isso e muito mais a partir de agora, antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando desde 2000 no meio e que tem a missão aqui no canal de deixar você super informado a respeito das coisas do seu time do coração, pra não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Falar sobre o Flamengo, a notícia que vem do Rio de Janeiro, dá conta de que Everton Ribeiro renovou o seu contrato com o Fla. O Rubro Negro não confirma, o empresário também não, mas o Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, assegura que o Everton acertou verbalmente a permanência por mais um ano. O Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, foi procurado recentemente por outros clubes como Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Grêmio. O Everton sempre deixou clara a intenção de permanecer no Flamengo e antes da chegada do Tite, isso estava completamente descartado. Fla entendia que o custo-benefício dele já não é tão bom quanto em outros tempos. Só que o Tite foi contratado e vocês vão lembrar, o Tite levou o Everton Ribeiro pra Copa do Mundo do ano passado, somente o Everton Ribeiro e o Pedro estiveram entre os atletas do Flamengo na Copa do Mundo pela seleção brasileira. O que o Júlio Miguel Neto conta? Que o Everton aceitou verbalmente a permanência por mais uma temporada, com uma ligeira redução salarial, hoje ele ganha R$ 1.250.000 por mês. Seu salário novo giraria na casa de pouco mais de R$ 1.000.000, algo parecido com o que aconteceu com o Diego Ribas no fim da carreira. Ele fez suas últimas três inovações de contrato sempre com reduções salariais, tudo pra não perder a chance de continuar no Fla. O Everton também tinha a intenção de continuar no rubro negro, isso é líquido e certo, por conta da adaptação da família ao Rio de Janeiro, por conta do status que ele tem com o torcedor, das chances de conquistar título pelo Fla. Tô atrás de qualquer confirmação a respeito dessa história assim que surgir. Conto pra vocês, atleta de 34 anos de idade, 53 jogos, 2 gols e mais 6 assistências. Você gostaria do Everton Ribeiro no seu time do coração? Só uma lembrança, na semana passada cheguei a contar que a contratação do Tite poderia alterar alguns dos caminhos de atletas. Rodrigo Caio, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Esses jogadores, exceção ao Bruno Henrique, os demais não ficariam. E o Tite tava fazendo o trabalho de bastidores pra permanência desses jogadores. Os primeiros contatos de Tite com o Flamengo foram de trabalho, alegria e emoção. Com direito a um presente muito especial. Surpreendendo o técnico, o clube providenciou um terço nas cores rubro-negras, além de uma imagem de São Judas Tadeu, padroeiro do Fla, e uma camisa com o nome de Dona Ivone, mãe de Tite, que faleceu em 2019. A fé sempre esteve muito presente na vida do treinador. Tite é católico e por cada clube que passava, sua mãe fazia um terço com as cores do time que o filho comandava para poder assistir aos jogos e torcer. E para seguir esse legado de Dona Ivone, o Flamengo prestou essa homenagem ao técnico que recebeu da melhor forma possível. A espiritualidade, a fé, ela acompanha todos nós, independentemente da situação. Eu tenho um legado da mãe, da fé, eu tenho um legado do pai do esporte. A relação com o novo clube já começou boa. E durante os treinos já era possível perceber mudanças táticas e no clima que já foi mais leve, com direito a alguns sorrisos. Com um jeito mais motivador, Tite também já conseguiu levantar os ânimos da equipe que veio de um ano sem conquistas. O treinador tem muito trabalho pela frente, mas já projeta coisas boas para o elenco. Alguns atletas, muitos deles, a gente já tinha convivido e trabalhado junto, alguns enfrentados em jogos, outros conhecendo, uma garotada conhecendo também. E a cada dia a gente vai construindo um trabalho em cima de um legado que já tem, em cima de uma estrutura que já tem, em cima dos grandes trabalhos que foram realizados. A primeira semana foi para observar bem o time que terá pela frente. A apresentação de Tite será nesta segunda e a estreia do comandante está prevista para quinta-feira. O adversário será o Cruzeiro, fora de casa, que no primeiro turno o time acabou ficando no empate. E logo depois o Flamengo terá um clássico diante do Vasco no Maracanã. Desafios que o treinador já está acostumado ao longo de sua carreira e que espera que no rubro negro essa união também seja vitoriosa. Muito legal. E essa parte religiosa dos treinadores, isso é muito comum, mais às vezes do que a gente ficar sabendo, porque isso às vezes fica muito interno ali no clube. Quem trabalha ali dentro do clube, os funcionários entendem que tem um treinador ou outro, que às vezes um gosta de passar um defumador, outro gosta de ter o seu terço. Cada um com a sua religião, os funcionários respeitam e ele vai na sua fé, né? E o Tite tem essa fé, a questão do terço. Foi legal essa delicadeza do Flamengo, de saber que a mãezinha dele que já se foi não ia poder fazer o terço com as cores do Flamengo. Então o Flamengo vai lá e entrega até uma camisa com o nome da mãe dele e ele é um cara bem, com bastante fé. A gente já viu isso inúmeras vezes. O Cuca também é outro personagem que a gente vê de forma nítida a fé dele ali na beira do campo. Agora, Vene Casagrande, você já viu alguma diferença aí nessa chegada do Tite? Você falou na semana passada, virou até aspas de muitas páginas de futebol em relação às pessoas falando que até o jeito que o Tite segura o garfo, o pessoal está aprendendo. Além de tudo que você já trouxe, tem mais algum ponto a mais dessa preparação do Tite nessa data FIFA? Eu posso trazer agora a primeira impressão do Tite em relação ao que ele viu no dia a dia. Boa, claro. Agora trazer o outro lado também. Pelo que eu soube, o Tite e a sua comissão técnica identificaram que a preparação física do Flamengo precisa melhorar, que era algo a melhorar. Então nesse primeiro momento, nessa primeira semana de trabalho do Tite, nesses primeiros dias, na verdade, porque se não me engano não tem nenhuma semana do Tite no Flamengo. Nesses primeiros dias, o Tite e a sua comissão técnica identificaram que a preparação física de fato precisa melhorar e eles vão dar muito foco nisso. Muito mais do que na parte tática, porque isso aí é com o tempo. Ele vai colocando as características dele, estilo de jogo dele, até mesmo durante os jogos. Não é só treinamento, né? Ele ainda vai fazer a estreia como treinador do Flamengo. Então assim, nesse primeiro momento ele quer dar foco aí nessa preparação física do Flamengo, que de fato, se a gente parar e analisar, precisa melhorar mesmo. Porque não é normal ter essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo estava tendo nos últimos dias. A destacar, a grave lesão do Luiz Araújo e também a grave lesão do Arrascaeta, tanto é que o Arrascaeta não jogou 100% na final da Copa do Brasil. E lesões parecidas que não foram lesões por choque, né? Foi lesões que aconteceram. Agora, ô Pedrosa, você também trouxe esse recorte em relação à troca de preparação física do Flamengo na temporada algumas vezes. E como o torcedor às vezes não tem noção de como isso é nocivo para todo um planejamento. Quando se faz um planejamento de uma temporada, assim como financeiramente a diretoria pensa, olha, aqui a gente vai ganhar tanto, vamos chegar mais ou menos nas quartas, vamos receber tal dinheiro, vamos vender tantos atletas, eles se preparam financeiramente pensando na temporada toda. O preparador físico, e toda aquela questão multidisciplinar, mas o preparador físico, ele pensa em toda a temporada, num macrociclo, e aí dentro desse macrociclo vem outros microciclos até chegar no ponto final, que é o final da temporada. Quando você tem um pensamento, aí troca. Aí você pensou em um macrociclo, e troca. E você tem um jeito de trabalhar, e troca. Gente, isso é muito ruim, Pedrosa. O corpo do atleta é a principal ferramenta de trabalho dele. E se você for pegar o calendário do futebol brasileiro, por mais que ele seja muito espremido, você consegue planejar situações de comissão técnica, situações de preparação física em relação aos jogos, porque o calendário sempre sai antes. Então, assim, principalmente agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, a partir da 30ª rodada, vai ter jogo final de semana e meio de semana. Final de semana e meio de semana. Então, essa preparação do Tite vai ser muito importante, principalmente nessa prevenção de lesão, e também na recuperação dos atletas que vêm sofrendo durante a temporada inteira. O Flamengo teve quatro metodologias, está indo para a quinta metodologia física. Então, você tem que ter muito cuidado com esse trabalho. Cada jogador tem um tipo de corpo, tem um tipo de situação física, horário de treinamento também. Tomara que agora o Flamengo consiga colocar um horário, porque a rotina, gente, a rotina influencia totalmente no desempenho daquele atleta. Se ele está acostumado a acordar cedo e treinar de tarde, é uma coisa. Se ele está acostumado a acordar mais tarde e treinar mais tarde ainda, é outra coisa. Alimentação, tudo isso é muito importante. E é aquilo que o Vene sempre traz aqui, a expressão do treinamento invisível. O atleta não tem que treinar só quando ele está dentro do clube. Ele tem que cuidar do corpo dele 24 horas. E isso também é algo que acontece de acompanhamento quando a comissão técnica é muito bem estruturada. Que é o exemplo do Palmeiras, que até controla o sono dos atletas. Então, eu acho que o Tite tem totais condições tecnológicas e de material humano para ele trabalhar essa parte também e causar um pouco mais de disciplina nesse elenco do Flamengo. Gabigol e Pedro Tite responde que pensa da dupla no Flamengo. Na primeira coletiva como técnico do Flamengo, na tarde de hoje, Tite teve que responder uma pergunta que perseguiu os últimos comandantes do time rubro-negro. Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Tite foi questionado sobre a chance de escalar Gabigol e Pedro de forma simultânea no ataque do Flamengo e admitiu a possibilidade. Conversei com o Gabigol e com o Pedro e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim, o conjunto da obra com o Bruno e o outro atacante começa a ter uma variável maior dentro de uma estrutura da equipe e como pode balançar. Fecha a aspa aí para o Tite, que vê a possibilidade de colocar Gabigol e Pedro no mesmo time nos jogos do Mengão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto